Olá! Seja muito bem-vindo! Hoje falaremos de um chute muito comum, mas que possui certas nuances. Não saia daí! O chute que vamos demonstrar em coreano é chamado de Doloshagi. É chamado também de chute circular aqui no Brasil. É um dos chutes mais comuns dentro das artes marciais. É tão comum que muitos erros acontecem. Contudo, hoje vou me limitar a falar da maneira coreana de se aplicar esse tipo de chute. Vamos lá! Então, estando posturado, o chute parte levantando o joelho. Por último, rotacionando o quadril e aplicando o chute. Recolhendo a perna e voltando na posição inicial. Podemos usar ele, podemos aplicar esse chute em diversas alturas. A nuância de se levantar primeiro o joelho para depois rotacionar o quadril e aplicar o chute, faz com que o chute fique escondido e o adversário não saiba em que altura o chute será projetado. fazendo com isso, com que o chute atinja o objetivo que você quer. Dê uma olhada neste vídeo. Perceba que o fato da elevação do joelho engana o adversário fazendo com que ele abaixe a guarda e o chute entre certeiro na altura do rosto. Revereiro em câmera lenta. Agora vamos variar a altura do chute. Então estamos posturados, levantou e voltou. Perceba o detalhe que engana o adversário, a elevação do joelho à frente. Lembrando que essa rotação deve ser realizada antes da rotação do quadril. É importante que no momento do chute, seu chute esteja perpendicular ao solo. Muita gente chuta, levanta e projeta o quadril para dentro, tirando essa angulação perfeita do chute. Com isso você não utiliza bem o seu quadril. O chute deve ficar perpendicular e aí retornar. Outro erro comum é você pular essa etapa de flexão e elevação do joelho. Você já vir com o joelho de fora para dentro. Isso é um erro em que você telegrafa o seu golpe. Fica mais fácil do seu adversário golpear o seu chute. Não está errado. Porém, é uma forma que você demonstra muito mais a sua intenção de golpe e facilitando a vida do adversário. É uma forma que você tem que fazer isso. Apenas um pouco mais a sua intenção de golpe e isso tem que ser cada um dos cúlhich. É uma forma de desigualdade. Não você pode sentir os sotipos. Não estão sem problemas de desigualdade. Legenda Adriana Zanotto